Hoje no nosso Café com Justiça nós vamos falar sobre registro de imóvel. Quem que não tem apenas aquele contratinho de gaveta e agora não consegue registrar o seu imóvel? Só tenho documento de compra e venda, só tenho aquele contrato de gaveta que eu fiz com a outra parte, com o comprador, com o vendedor, só tenho aquele contrato, aquele documento que o corretor me forneceu, não fiz escritura e agora? Pois é, gente, tem um entendimento dos tribunais que fala o seguinte, se você tem o título aquisitivo, o que é? Aquele contrato, ele pode ser feito até num pedaço de papel de pão, feito à mão, tem o contrato, você mora no imóvel, você consegue provar que o imóvel é seu? Não tenha dor de cabeça para ficar correndo atrás de escritura, de registro, não precisa se descabelar. Hoje existe a ação de adjudicação compulsória ou ação de uso capião. E você pode fazer a lavratura da escritura e o respectivo registro do seu imóvel para te dar aquela segurança, aquela garantia, apenas com um simples contrato de compra e venda. Isso é uma facilidade que o mundo jurídico te traz. Ah, mas eu não queria ir para o âmbito judicial. Você pode sim fazer isso em cartório. Hoje os cartórios, eles têm esse poder, eles têm essa autoridade. Então, no caso de dúvida, procure o advogado de sua confiança ou o cartorário de sua confiança. Eles vão conseguir te passar a medida exata da sua pretensão. Eles vão te passar os documentos que são necessários, mais ou menos quanto tempo leva, e te dar a segurança que você precisa, principalmente na tão sonhada casa própria. Eu espero ter contribuído um pouquinho com o seu entendimento e agradeço a sua audiência. Obrigado. Obrigado.